Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriele Salina e hoje aqui na Contigo a gente vai ter um bate-papo super legal com a Elis Valeriano. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até a próxima! Então vamos lá, a gente vai começar falando que você é um sucesso na internet com as suas make. Como que começou? Ai gente, já tava com medo. Ai gente, tá mesmo. Ai gente, começou tudo com a maquiagem na pandemia, né? Eu sou atriz, já faz 10 anos de palco de teatro, né? Só que aí as cortinas se fecharam, eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? Ai eu fui lá pegar uma câmera, tava na moda challenge, eu vi algumas pessoas falando challenge de passar e transformar, eu falei, meu, caramba, meu, e agora eu vou ter que fazer isso? Ai eu peguei umas maquiagens que eu tenho, tentei fazer um, tentei fazer dois, na terceira comecei a fazer bem e fui fazendo, né? Eu acredito que eu faço tudo, né? Então fica muito fácil o que eu vou aqui na minha cabeça fazer, né? Então é tudo muito facinho pra mim. Mas foi super na pandemia, foi ano passado, inclusive, que começou a dar certo. Eu postei o meu primeiro vídeo lá no aplicativo vizinho, né? Depois de três dias eu tava em tudo quanto é lugar. Gente, então foi uma coisa assim, super natural, foi uma necessidade que você viu de continuar o trabalho que você já tinha, que você adaptou pra sua carreira. Sim, eu me reinventei, né? Tive que me reinventar, né? Porque eu falei, a arte não vai morrer no meu coração. Aí eu peguei e comecei a gravar assim, mas foi uma coisa, graças a Deus, muito, muito natural, de verdade. E hoje eu sou grata realmente aos meus seguidores e a todos, assim, né? Muito obrigada pelo convite, inclusive. Não, a gente tá amando você aqui, juro, eu tô amando. E aí, eu quero saber, o pessoal, eu vi que, assim, todos os seus vídeos tem uma média super legal de curtida, é tudo meio perto, mas deve ter alguns que são os preferidos. O que a galera mais gosta? Ai, meu, o pessoal gosta muito de anime e muito de terror. Caramba, terror, realmente é o som dos meus caro-chefe, acho que tudo de terror bomba quando eu solto, graças a Deus, mas tem uns Naruto da vida, o Naruto foi pedido. Naruto, os animos assim, Johnny Depp, Johnny Depp foi mundial, ele foi parar lá fora. Até hoje os meus terror foram parar lá fora, sempre repostam lá fora. As páginas grandes lá fora, repostam e ficam, olha só onde é que fomos parar. Mano, não queria falar nada, hein? Que chique, tá fina. Tô falando, menina, tô falando. E tudo isso com o Chad, menina, você viu? Tudo isso começou com um negocinho ali. Tudo isso com uma brincadeira. Vou me reinventar de repente da Internacional. É, cara, de repente tá aqui. Caramba, eu amei. E aí, eu acho que muita gente não sabe como que são os bastidores. Então, eu queria que você contasse, Elis, como que é um dia de gravação. Aqui, mas assim, um dia de gravação é uma maquiagem complexa, aquela que demora. Meu Deus, primeiramente aí, boa tarde, boa noite, né? Bom dia. Vamos começar. Vamos começar por isso, né? Primeiramente, na parte criativa, eu tenho que pensar o que eu vou fazer pra saber a história. Porque sempre nos meus challenges, nos meus vídeos, tem começo, meio e fim. Aí eu falo, gente, o que eu vou usar pra começar? Eu pego um objeto da tela, eu faço o quê? Alguma coisa tem que rolar aqui pra eu. Meu Deus, tá acontecendo, entendeu? Tem um roteirinho. Tem um roteirinho antes, pra as pessoas entrarem também na história. Eu acho que é isso que é o mais curioso. Porque as pessoas adoram a história, né? Aí eu vou pensando, depois eu vou atrás de figurino, quando eu não acho, eu costuro o figurino. Aí não achou o figurino? Tá, beleza, vamos costurar. Aí vai pro áudio. O que a gente vai usar no áudio? São dublados? São o quê? Música? Então vamos pra música. Depois de tudo feito, tudo elaborado, vamos pegar as cores, que combina com o que eu vou fazer. Aí só a cor do fundo, luz, as cores brancas. Tudo trabalhoso, né? A câmera que tem que carregar e tudo mais. Tem que ter paciência pra segurar o público nos stories que eles estão querendo ver. E você tá super atarefada, mas tem que dar conta de tudo. E graças a Deus eu gosto do que eu faço, então fica tudo certo. Se a pessoa gostar, ajuda pra caralho. 100%? É tudo muito trabalhoso. Aí depois eu vou pra gravação, que a maquiagem demora um pouquinho, né? Às vezes tem maquiagem demora menos, tem maquiagem demora muito mais, né? E aí finalmente eu vou pra gravação, faço a interpretação, que eu foco mais na interpretação também, né? Sua atriz? Toma aqui. Toma aqui, vai o meu. A gente mistura. E aí depois eu vou pra edição e depois finalmente postar. Então tem todo o processo assim de uma produção completa, de uma editora completa, até postar e eu sou uma pessoa só, então... E é você aí que vai fazendo tudo. Eu que vou fazendo tudo. Tipo, dá o play e corta. É, dá o play e sai coroa. Como se nada. Como se eu tivesse de boa. Super play, né? É. Quem vem ver, a casa atrás parece que passou um furacão. Menina, você não sabe como é que fica em casa? Menina, eu não come também. Hoje o dia... Hoje, tô assim, dois dias sem dormir. Meu Deus. Mas, pô, tem que agradecer a Deus sem trabalho, né? A gente tem que agradecer a Deus, né? É, pensa por esse lado. Tô dois dias sem dormir aí, gravando um vídeo direto, que é Halloween, aí tem que dar conta do recado, né? E tamo aqui, né? Feliz da vida, porque tá tudo dando certo. E aí, assim, quanto tempo, mais ou menos, você demora pra fazer uma maquiagem elaborada e uma maquiagem que você fala, meu, essa foi muito rápida. Ih, minha filha. Assim, a maquiagem que eu costumo começar é uma maquiagem mais simples, ela demora mais ou menos 15 minutos pra fazer. Aí, porque eu faço muito rápido e tal, não tem muito detalhe, ninguém tá vendo se tiver aqui faltando, entendeu? Então, a gente dá um truque, né? Ninguém é baró. Porque tem que ter tempo, né? Pra fazer as coisas, né? Uma maquiagem, assim, o rosto de alguém na minha cara demora mais ou menos uma hora e vinte, ou duas horas, depende muito, né? Você vai desenhar uma pessoa mais difícil, mas depende de você, demora mais. Se você for fazer alguma coisa que tem que transformar o rosto, né? Deformar o rosto, aí demora muito mais. Porque o latex tem que secar, tem que não sei o quê, aí demora... E mede, assim, tem maquiagem que demora seis, tem maquiagem que demora duas, assim. Então, acho que mede, assim, quatro horas. Quatro horas, vamos colocar. Cada maquiagem. Sendo que, nos vídeos tem mais de quatro maquiagens, todos, né? Então, eu fico, às vezes, três dias fazendo a mesma coisa. É, então, porque eu vi o que você fez da Familiadas, que você se transformou em todos os personagens. Tipo assim, todos. Tem vinho, caralho, e a mãozinha aqui, ó! Eu vi! E aí, eu fiquei, gente, todos. Eu já ia levar um dia pra fazer um... Eu fui muito rapidinho. Mas é a bandinha, que é prender o cabelo mais de boa. É, a bandinha é de boa, né? A bandinha é só a olheira. Eu ia levar um dia inteiro pra ficar, não, a olheira não tá boa ainda, tá parecendo que eu apanhei. Como? Não como? Mas isso é técnica, assim. Tem que saber, por exemplo, eu conheço muito o meu rosto. Eu sei que um lado é diferente do outro, eu sei o que funciona ou não funciona, né? Eu sei que eu tenho aqui mais pontudo aqui, então, se for fazer uma... Sei lá, um homem, eu sei que tem que aumentar o maxilar, então aqui tem que ser mais largo. Então, a gente tem que se conhecer, né, pra fazer as maquiagens. Por isso que eu faço muito rápido as coisas, entendeu? Mas eu conheço meninas, assim, que demoram, assim, pra fazer uma maquiagem que eu faço em 40 minutos, demora, assim, 3 horas. Ah, é normal, né? Mas é prática, assim. Quanto mais você faz... Mas cria criatividade. Criatividade é o músculo que você trabalha. Quanto mais você cria, mais você tem pra criar, entendeu? É tudo... E da onde você falou, em criatividade, da onde você tira a ideia pra fazer tanto personagem? Eu não sei. Menina, eu acordo, assim, a pessoa que vive comigo, a pessoa, ela fica lunática. Porque, às vezes, eu tô assim, gente, mas se eu falo que vício flutuando, assim, a gente fica, assim, controle remoto, aí, do nada, tá dirigindo aqui o carro. Aí, tipo, você vai levando uma coisa a outra, entendeu? Eu fico, assim, no shopping, ficam as pessoas falando, e essa pessoa aqui, ela deve estar indo trabalhar cansada, tadinha. Ou, nossa, a pessoa que tá feliz, tá namorando, ela só tá saltitando. Eu fico imaginando as coisas, sabe? Já criando historinha na minha cabeça. Gente, que demais. E a gente falou... Que demais, ela tá me julgando, ela tá me achando que eu sou doida. Gente, eu tô amando, não, eu tô amando. E aí, eu quis... Pois é, esse bicho dá pra fazer uma Mary Moon. Olha aí, tá vendo? Olha lá. Próximo vídeo. Já fechei mais um vídeo. Tá vendo? Já fechei pra vocês. Próximo vídeo aí. Já sabe qual que é o tema. Próximo vídeo que vai ser em minha homenagem. Você me homenageia lá na legenda, falando assim, a saia da Gabi. E aí, pensei nesse modelinho. A gente falou que o público tem, assim, a parte que ele mais gosta. Mas tem um vídeo seu? Algum que você olha e é o seu preferido? Não. Cara, todo mundo fala. Tem um vídeo do público que eles gostam mais. Que é? Tem faixa etária. Por exemplo, os adolescentes gostam mais de Naruto. Entendeu? Até os adultos gostam também de Naruto, entendeu? Os adultos, eles gostam muito de coisas nostálgicas. Um coragem com covarde, ele foi um que foi lá pra fora, voltou. Michael Jackson é um clássico. Todo mundo compartilhou, né? A maioria das pessoas compartilhou. Vou falar todo mundo, né? Sacanagem, né? Mas a maioria das pessoas compartilharam Michael Jackson. Conta uma história de começo, meio e fim. Jackson 5 e tudo mais. Esses mais classudos eles gostam. Mas o que as pessoas gostam mais, eu gosto também. Calma, gente, não é uma revelação. Eu gosto de todos, cara. São meus filhos, são meus filhos. São meus filhos, cara. Só que as pessoas sempre falam de Johnny Depp. Johnny Depp, todo mundo vem falar, assim. Que eu fiz várias sequências de performance do ator, né? Peguei vários personagens que tem. Coloquei num vídeo só, eles se transformando e falando um com o outro. Meu, eu faço assim todos os vídeos. Mas o Johnny Depp eu fiz, o pessoal, eita. Esse ficou bom. Cara, eu depois eu fiquei viralizando. Fui pro Twitter, os trends, os topics lá. Eu conheci o seu trabalho com esse vídeo. É, eu vi no Twitter. Vocês ficam no Twitter. Eu não sei se foi no Twitter ou no Instagram, mas eu vi esse vídeo. Johnny Depp me levou com a Eliana. Me levou com a Eliana. O programa da Eliana. Garantido. Gente, então assim. Realmente esse vídeo é o videozinho ali do coração. Não fala assim, então eu não fico com ciúmes, vídeos. Não fico com ciúmes, vídeos. E você é atriz também. Como começou a sua carreira como atriz? Ah, de nenê, né? Começou faz muito tempo atrás, né? A gente sempre tem um V artística, né? Você tá vendo como é que eu falo? Já? Você tá vendo? Não dá pra falar aqui, né? Poxa vida, né, gente? Não dá pra falar, gente. Eu fui me encaminhando. Primeiro eu comecei com música. Eu falei, não, meu negócio aqui é bateria. É um negócio assim de música. Não, não. Falei, não, peraí. Eu sei falar também. Aí, caramba, eu sei falar. Eu sei dançar, sei atuar. Pra bailarina também, né? Não sou mais. Sou dançarina só, porque eu machuquei o joelhinho. Mas tudo levou a arte, assim, de várias vertentes, assim, né? Sou formada também em faculdade, dirige a peça. Então tem artística ampla, assim, né? Mas eu acho que tudo é um. Tudo é arte, né? Você sentada aqui nessa pose maravilhosa, sentada assim, é arte. Não é que essa maquiagem linda é arte. Tudo é arte. As meninas que fazem isso aqui na edição é arte também. Tudo é uma forma de arte se expressar. Expressão é arte. Verdade, está certíssima, certíssima. E eu vi, recebi a informação por aí, que você foi autodidata na maquiagem. Sim. Você falou que você estudou bastante. Ó, chegou você? Chegou, me contaram aqui. Meninas do céu, olha só. Essa foi babada. Porque, assim, você fez vários cursos, faculdade, tudo pra ser atriz, enfim. Mas na maquiagem foi você por você mesma. Ah, isso aí eu não conto não. Mas eu vou contar aqui, hein? Primeira mão. Tcharam. É, eu sou muito... Eu tenho uma... Eu tenho memória fotográfica. A minha sorte é essa. É assim... Assim, memória fotográfica não, assim, 100%, mas eu tenho um pouquinho. Então eu consigo desenhar o rosto de pessoas muito fácil em quadros, assim, lugares. Por exemplo, 10 minutos eu consigo desenhar, assim, o rosto de pessoas. Aí eu comecei a desenhar na minha cara. Aí começou a dar certo. Eu desenhei aqui. O primeiro que eu desenhei foi o Michael Jackson. O microfone. O Michael Jackson aqui, pequenininho. Então, foi muito natural, assim, a maquiagem, né? Eu comecei a ver que se fizer um risco aqui, o meu rosto afina mais. Eu já tinha visto alguns tutoriais na internet. Mas eu não fiz curso, assim, profissionalizante de maquiagem, assim, não. Entendeu? Aham. Gente, que demais. E agora a gente já tá, infelizmente, caminhando pro fim da nossa bota. Ah, cara, não fala isso. Não fala isso. Jateada. Não fala isso. Que conselho você daria pra alguém que quer seguir na maquiagem, que quer se dedicar, ou na carreira de atriz, uma pessoa que quer se dedicar na carreira na arte? Na arte? Tenha muita paciência, tenha muita fé. Fé em qualquer vertente que você for fazer. Não só na arte, mas na vida, né? Tem que acreditar, tem que ter fé. Sempre acredite em seus sonhos. Nunca deixe de acreditar. A verdade é essa. Se você tem fé em alguma coisa, você tem que acreditar profundamente e ela vai acontecer. Se você tem uma casa própria, você vai focar naquilo e isso vai acontecer. Assim como a carreira artística também. Se você tá nesse sofá aqui agora me entrevistando, é porque você acreditou que um dia você ia estar aqui, entendeu? É assim que faz, gente. Você tem que acreditar que ter visão que isso vai acontecer um dia, entendeu? Vai acontecer, entendeu? Eu amei. Eu acho que assim, pega no coração das pessoas e gente, leva isso pro coração. Acredita onde você quer. E agora pra gente fechar em grande estilo, eu quero spoiler. A gente aqui da Contigo, a gente adora. O que vem por aí? O que a gente pode esperar? Ou só ano que vem? Ou nessa reta final de 2021 ainda tem coisa pra rolar? Ah, minha filha, olha que tem chão aqui. Ainda tem chão. A gente tá falando de dias, pós dias, eu faço um vídeo de um dia. Ai, cara, eu tenho, ó, esse Halloween eu tenho várias paradinhas aí pra soltar, né? O tema escolhido aí foi o Estranho Mundo Jack, que o pessoal escolheu que eu faço, vocês decidem, vocês escolhem lá nos stories, né? O pessoal que escolhe. E eu tenho programas televisivos aí, né? Pra mim aí. Fica acompanhando aí que eu vou aparecer em algum lugar aí, hein? Aonde será? Aonde será? Ó, então a gente tem que acompanhar você bastante nas redes sociais, gente. Acompanha eles bastante aqui. A Roberta Valeriano. Que a gente vai querer saber tudo. E a gente já combina, gravado, hein? Depois que isso tudo concretizar, você volta aqui. Deixa eu falar um negócio, vai ter minha festa de um milhão, menina. Você tá sabendo? Menina. Eu vou fazer um milhão. Eu acho maravilhoso. Você quer ir na minha festa? Eu quero. Você quer? Você quer ir na minha festa? Eu vou selecionar aqui. Quer ir também? Vamos lá também. Ó. Aqui, aqui eu não tenho amigo pra fazer a minha aqui, né? Você tá, ó, gravou que você chamou e agora vai ter que chamar, não vai ter gente? Vamos verificar também, vem? Será? Vamos fazer outra festa de verificada, hein? Vamos fazer, festa, qualquer oportunidade. Mais um challenge, festa do challenge. É assim vai, as novidades estão aí. Vamos fazer. E a gente já combina aqui. Então vai ter festa de um milhão. Vai. Você chamou todo mundo aqui. Milho, de milho. Isso. Vamos fazer. E aí depois você volta aqui e conta pra gente como foi a festa, se deu tudo certo. Ai, para! Outro convite. Ai, meu coração não aguenta. A gente já deixa combinado. Então tá super combinado, que é eles. Volta aqui. Então pra gente finalizar, se quiser deixar um beijo pro pessoal da Contigo, pode ficar um bom. Ai, gente, muito obrigada por acompanhar aqui a Contigo. Um beijo pra todos vocês. Muito obrigada, meninas, que estão na produção. Os meninos também, né? Muito obrigada pelo convite. Gabi, maravilhosa e linda. Esplêndida com essas maquiagens lindas. Tá bom? Beijo e muito obrigada, viu? Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.